Bem, aqui na aula 9, vamos resolver alguns problemas de matemática. Queremos saber o quíntropo de um número, que é igual a 120. Primeiro probleminha, vamos pegar 120. 120, e vamos dividir por 5 para encontrarmos o quíntropo de um número. Então, se nós pegarmos 120 por 5, então, 5 vezes 2, 10, para 12, 2. Baixamos o zero. Então, 4 vezes 5, 20, para 20, nada. Então, o quíntropo de um número é igual a 120. Qual é esse número? Esse número é 24, porque 5 vezes 24 é igual a 120. Primeiro probleminha a resolver. O quíntropo de um número é igual a 60. Então, vou pegar 60, dividir por 3. Isso é mais fácil, né? 2 vezes 3, 6, para 6, nada, basta 0 e 20. Então, o quíntropo de um número, 3 vezes 20, é igual a 60. Portanto, o quíntropo de um número é 60. Esse número é 20, né? Por quê? Para saber o quíntropo de um número, né? Que é igual a 120, eu peguei 120 dividido por 5, deu 24. Então, 5 vezes 24 é igual a 120. E também, para saber, o quíntropo de um número é igual a 60. Qual é esse número, né? Nesse problema, que nós vamos ver aqui, é mais fácil. Se uma pessoa vendeu 45 e sobraram 92, então eu quero saber qual o total que havia antes, né? Então, 5, 2, 7, 9, 4, 13, 137. Então, o problema é o seguinte. É, vendeu 45 e sobraram 92, então eu quero saber quantos é que tinha antes. Não precisa nem subtrair, vai confundir sua cabeça sempre que é subtração. Não. 45 foi para lá e junto com 92 vai dar um restado, 137. Depois, para saber, né? Para saber, o número que somar com 15 resulta em 56. Bem, eu vou ter que fazer a subtração para saber qual o número. Então, 6 menos 5, 1. 5 menos 1, 4. Então, qual o número que somar com 15 resulta em 56? Eu pego 41 e somo com 15. 1, 5, 6. 4, 1, 5. Então, fica 56. Na quinta questão do nosso problema, é... Qual o número que dividido por 2 é igual a 80? Muito simples, né? 80 com 80, 160. 160 por 2, 2 vezes 8, 16. Para 16, nada. Então, a resposta é 80. O número que dividido por 2 dá 80. Então, a resposta seria 160. Portanto, já fizemos 5 questõezinhas. Vamos fazer pelo menos 10 questõezinhas nessa aula. Falando dos problemas e montando as continhas. Se inscrevam no canal, curta, compartilhem, toque o sininho. Pois teremos vários outros vídeos, não só de matemática, como de outras matérias também. Bem, aqui no problema do raciocínio, é... Gastei 24 e ainda restou 66. Mais uma pergunta. Quanto é o todo, né? 4, 6, 10. Vai, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 6, 9. Então, o todo é 90. Gastei 24 e tenho 66. Quanto é que eu tinha antes? 90. Então, esses são os probleminhas que nós fizemos inicialmente nessa aula. Mais uma vez, vamos ter o caso do quinto. Se eu quero saber o quinto, então pegar 300 e vou dividir por 5. 300 por 5 vai ser... 5 vezes 6, 30. Para, briga, nada. Jogo zero para cá e zero para cá. Então, 60 vezes 5 é igual a 300. Portanto, esse número, o quinto ponto desse número aí, seria 60. No caso aqui, vamos pegar 180 e dividir... Por 3, porque é mais um triplo pedido. 3 vezes 6, 18 para 18, nada. 60. Então, 60 vezes 3 é igual a 180. Portanto, pergunta. Um triplo de 1 não é igual a 180. Qual é esse número? Esse número é o 60. Vamos continuar as questõezinhas da aula. Enquanto eu apago, você pode até copiar a questão 6 e 7 se quiser, né? Porque o vídeo você poderá ver quantas vezes quiser, né? Perdi 150 e sobraram 211. Mais uma questão para confundir a cabeça das pessoas, né? Não é nada demais, é só somar. Perdi 105 e sobraram 211. Mais uma pergunta. Quanto era o todo, né? No ciclo 6... Então, o todo era... Seguiu um 6, não é nada. 1, 2, 3. 316 era o todo. Não é das questões mais difíceis, né? Bem, para saber o número somado a 63, que vai dar 90. Então, tem que fazer 90 menos 63. Mais uma operação para se prestar atenção, porque se pede emprestado. 3 para 0, não. 3 para 10. 3 para 10, 7. Esse 10 eu vou pagar aqui em formato de uma dezena. Então, 9 menos 7, 2. E vai dar 27. Então, eu pergunto assim. Qual o número somado a 63 da 90? O número é 27, né? 3, 7, 10. Vai a 1. Então, o número seria 27. O número que é somado. E aqui vamos para a questão número 11. É, mais um. Eu tirei 72 e restaram 91. 72 e restaram 91. Mais uma pergunta do todo. 2 de 1, 3. 7, 9, 16. Então, dá 163. E, finalmente, a questão número 12. Na questão número 12, nós vamos ter, observar, né? Já que nós fizemos algumas raízes. Para se ter a raiz de 14. 4 vezes 4, 16. Raiz 1. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 4 é 4. Então, 4 vezes 4, 16. Mais 1. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 é 1. Então, 14 vezes 14. Nós vamos ter 186. Porque 4 vezes 4, 16. Vai a 1. 4 vezes 1, 4. E 1, 5. Mais um erro. Aqui de cálculo, né? Esses erros vão fazer diferença. É importante que se faça ao vivo. Para que se corrija ao vivo. Então, a raiz quadrada de 196 é igual a 14. Em outras aulas, vamos estar vendo outras raízes, né? Qual a raiz que vai dar de 15 vezes 15? 16 vezes 16. 17 vezes 17. Tudo são questões que caem. Não só em concurso, como na prova do ENEM. Até nosso próximo vídeo. Até nossa próxima aula. Fiquem todos com a proteção de Deus. E aí E aí E aí E aí E aí